Ó, o pessoal da Agrato, a marca, não compra gente, é porcaria, porcaria, isso aqui é um defeito, imagina o que tem lá dentro, ó, tá aqui ó, bonitão, tal, Agrato, Agrato, ó, olha aqui, que veio, no saco, ó, olha, ó, 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 olha, ó, conclusão, pra ver que eu não tô errado, olha aqui, é a mesma peça dessa, ó, é a mesma, ó, então aqui, aqui tá encaixando, aqui encaixa, normal, mas aqui ó, a condensadora é diferente, então quer dizer, agora eu tenho que comprar um adaptador pra colocar, já atrasou meu serviço, ó, Agrato, sinto muito, não tá agradando ninguém, ainda mais colocar uma besteira aqui, ó, que perde a garantia, na caixa tá escrito aqui, que perde a garantia se não for qualificado, vocês não são qualificados, então vocês não falam do sujo do mal lavado, tem muitos profissionais aí que não tem curso de nada, mas aprendeu com um pai que já era, conheço vários, que o pai já era refrigerador, já fazia refrigeração de criança, primeiro refrigerador, e vocês agora querem queimar o serviço do pobre, do coitado que tá tentando ganhar o dinheiro, então, filhos, vocês primeiro, vocês fazem uma marca excelente, pra depois começar a meter o pau nos outros.